A confiança dos portugueses na economia nacional não se alterou no mês de fevereiro. De acordo com o índice ISEG, o valor foi de 30,7% idêntico ao do primeiro mês deste ano. Vamos então olhar para o resultado do índice com o professor Vítor Gonçalves. Professor, muito bom dia. Bom dia. Esta estagnação do índice quer dizer o quê? Que poderemos esperar um cenário de melhoria da economia ou pelo contrário? Bem, o valor e a evolução do valor quer dizer fundamentalmente que há uma estabilidade das expectativas no curto prazo e que as expectativas são negativas dado o valor relativo, como varia na escala. Vamos lá ver, isto deve-se fundamentalmente, de um ponto de vista, ao fraco crescimento esperado da economia também no curto prazo. Este é o principal motivo. Se nós tivermos em atenção os dados muito recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística em relação à evolução da economia durante 2014 e como terminou o ano 2014, isto foi publicado a semana passada, nós constatamos em primeiro lugar que existem boas notícias e há uma boa notícia relativamente precisamente ao crescimento da economia, que cresceu em 2014 e tinha decrescido em 2013. Há outra boa notícia que é que o emprego aumentou em 2014 e tinha diminuído em 2013. Agora, existem outras notícias menos boas e o que há que ressaltar é que este crescimento que é de se alientar da economia foi fundamentalmente devido ao crescimento da procura interna. E o que está a acontecer é que, diferente do que aconteceu em 2013, é que o contributo da procura externa líquida é negativo. Quer isto dizer que começámos de novo a exportar menos e a importar mais. E este é o lado, digamos, negativo da notícia que causa a apreensão no português. E que leva também a esta estagnação para já do índice.